É apenas um adendo ao tutorial anterior que eu falei da criação dos leitores eletrônicos. Só que tem uma opção aqui embaixo, que fica nas configurações avançadas, que é muito importante nós ligarmos a possibilidade de abrir o PDF que nós inserimos para que nossos usuários do aplicativo possam ler, que seja possível abrir o PDF em aplicativos de terceiros. Por quê? Porque o leitor nativo do AppPy para arquivos do tipo PDF, ele não permite fazer zoom no aplicativo. Ele até permite fazer zoom, mas ele não mantém o zoom feito. Então, enquanto a gente faz o movimento de pinça sobre o arquivo PDF, o zoom some assim que eu retiro os dedos da tela. Então, ligando a opção abrir PDF no app de terceiros, ele permite que seja aberto no aplicativo o leitor de PDF da nossa preferência. E aí, duas coisas acontecem. É possível fazer zoom, o zoom permanecer após realizar o movimento de pinça, e também é possível virar o celular e ler o arquivo PDF na posição horizontal, na posição landscape. Por que isso é importante? Porque no leitor nativo do AppPy, ele só permite ler os PDFs no modo portrait, retrato, mas não permite girar e fazer zoom. Então, essa opção é importante marcar em todos os leitores de livros eletrônicos que nós criarmos. Eu fiz um para conteúdo, eu fiz um para listas de exercício, e eu fiz outro para as soluções dos exercícios. Então, todos eles eu tenho que colocar a opção liga e pode ler arquivos PDF de outros. Então, agradeço a atenção de vocês. Até o próximo tutorial.